Já faz algum tempo que o Instituto Goethe é a mais marcante instituição de cooperação internacional em cultura em São Paulo. Efetivamente, todos os outros países diminuíram enormemente a presença cultural na cidade, ou simplesmente a eliminaram de maneira total. E o Instituto Goethe, no entanto, vem mantendo o mesmo ritmo, não há nenhuma percepção de que tenha diminuído o interesse do Instituto Goethe em fazer o que sempre fizeram, e com isso o Instituto Goethe tem mantido uma porta aberta muito importante para a troca de experiências internacionais entre a Alemanha e o Brasil nesta área. E por cooperação, eu me refiro aqui àquilo que de fato é a cooperação, quer dizer, uma via de dupla mão de direção. Nunca se tratou com o Instituto Goethe de apenas trazer gente, artistas, intelectuais da Alemanha para cá, mas se tratou também de abrir as portas da Alemanha para o produtor cultural, para o artista brasileiro. E isso de fato tem sido muito importante. Do meu ponto de vista pessoal, por exemplo, dentro das atividades que eu desempenho, para mim foi extremamente importante conhecer o modo de funcionamento das instituições culturais na Alemanha e as relações que há entre cultura e Estado, e cultura e sociedade na Alemanha. Algo que sempre tem servido para nós aqui como um ponto de referência, uma alternativa, inclusive, no campo da institucionalidade da cultura. A presença do Instituto Goethe é marcante e eu diria até mesmo que ela é fundamental para a boa dinâmica, a boa saúde do sistema cultural em São Paulo. Do meu ponto de vista pessoal, como pessoa, independentemente de atividade, de função, de trabalho, de instituição a que eu estivesse ligado, a minha convivência com o Goethe, ou dentro do Goethe, foi muito importante, sobretudo na área cinematográfica. Não posso me esquecer das inúmeras iniciativas que o Goethe assumiu de trazer para São Paulo o melhor do cinema alemão, que foi, em um determinado momento, no século XX, um cinema de referência. E foi no Goethe, quando o Goethe ainda estava na Rua Augusta, que eu aprendi, com o título de um filme do Herzog, uma das lições mais importantes da minha vida. O título deste filme a que eu me refiro era Também os anões começaram pequenos. Eu sempre encarei esta sugestão como um modo de trabalho pessoal e de plano a alcançar a instituição extremamente marcante. Também os anões começaram pequenos.